Olá! Em todo o Brasil, o Exército participou ativamente das comemorações do Dia da Independência. O 7 de setembro foi celebrado com belas demonstrações de civismo e de patriotismo por parte dos nossos soldados. Em Brasília, por exemplo, mais de 1.200 homens e mulheres do Comando Militar do Planalto desfilaram para cerca de 30 mil pessoas. Cerca de 60 militares do 18º Grupo de Artilharia de Campanha participaram do combate a incêndio de grandes proporções na Reserva Indígena Tardarimana, em Rondonópolis, Mato Grosso. Foram utilizadas viaturas, como caminhão-pipa e materiais da Turma de Combate a Incêndio da Unidade. A rápida atuação dos militares evitou que o incêndio se alastrasse até a área onde residem os indígenas. Se a mão amiga foi estendida em Mato Grosso, o braço forte se fez presente em Mato Grosso do Sul. A Força Pantanal, tropa de pronto-emprego do 20º Regimento de Cavalaria Blindado, realizou um exercício de longa duração com o apoio de aeronaves do 3º Batalhão de Aviação do Exército. Foi montado um posto de segurança estático na estação de tratamento que fornece água potável para o município de Campo Grande, simulando uma situação de emprego real dessa tropa estratégica. Em Brasília, foi realizada a reunião do Alto Comando do Exército de número 314. O evento que reuniu os oficiais generais dos mais altos postos da hierarquia da Força Terrestre abordou temas como a restrição orçamentária, as operações no Rio de Janeiro, o exercício Amazon Log, a Operação Carro-Pipa, que atende a uma população equivalente à do Uruguai, com mais de 3 milhões de pessoas, a reestruturação da artilharia com a aquisição de novos equipamentos, a desmobilização do Haiti e a possibilidade de uma nova missão na África, também estiveram entre os assuntos da reunião do Alto Comando. Quer mais novidades sobre o Exército? Acesse esse link e inscreva-se em nosso canal no YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?